Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bora Pro Fogão! O vídeo de hoje é especial, eu vou ensinar vocês a fazer uma sopa que eu aprendi quando eu fui subir um monte de Kilimanjaro Então eu vou dar o nome dessa sopa de Kilimanjaro Soup, pra entender como é que se faz, depois da vinheta Bom pessoal, fazer essa sopa é muito simples, inclusive lá eles chamavam essa sopa de sopa de pepino Nós vamos precisar de um pepino, duas batatas, um aliporó, quatro dentes de alho, um pedaço de gengibre mais ou menos do tamanho de um dedão Um pouquinho de sal, um pouquinho de manjericão desidratado, pimenta do reino e azeite A quantidade de água pra tudo isso daqui, um litro e meio de água que eu vou deixar fervendo pra depois colocar os ingredientes Então eu vou preparar tudo isso aqui, você vai vendo como que eu vou fazer o preparo Enquanto isso eu vou contando pra vocês um pouco mais sobre a história dessa sopa Vamos lá então pessoal, vou mostrar pra vocês o preparo de cada um dos ingredientes E vou contando pra vocês um pouquinho sobre a história lá do Kilimanjaro Vale o poró, pra gente cortar em rodelinhos Essa sopa eu tomei na base do monte ainda, pouco antes da gente iniciar a nossa caminhada Um dia antes, na noite anterior né, a gente iniciar Eu tomei ela no almoço e aí eu gostei bastante, achei bastante saborosa e pedi pro chefe lá me ensinar E aí na janta ele me chamou na cozinha e aí me ensinou a fazer Eu já fiz várias vezes aqui em casa É uma sopa muito quente, vocês vão ver que ela vai bastante gengibre, bastante alho Então ela fica bem quente mesmo, mas a ideia é justamente essa Porque você tá lá já a quase 3 mil metros de altitude Então a noite já faz um certo friozinho Então, para uns dias bem frios aqui, eu gosto de fazer essa sopa Então, alho poró bem cortadinho O pepino pessoal, nós vamos cortar O meio E aí, com uma colher, nós vamos tirar todas as sementes E depois eu vou ralar Então, acompanha enquanto eu tiro e depois eu volto falar com vocês As batatas, nós vamos ralar As batatas São duas batatas Muito bem, as batatas, as batatas estão cruas, tá pessoal Já bem raladinha aqui A mesma coisa, nós vamos fazer com o pepino Nós também vamos ralar esse pepino aqui Pronto Aqui está o nosso pepino raladinho Nossa batata ralada Nosso alho poró ralado Eu tenho aqui uma colher de sopa de manjericão desidratado Duas tampinhas aqui, ó, de azeite Do próprio medidor do azeite mesmo E os meus quatro alhos E mais um pedaço do meu gengibre Eu vou colocar num pilãozinho E vou amassar bem até fazer uma pasta E essa pasta eu vou reservar porque eu vou utilizar no final do preparo Então o que a gente vai fazer agora? Minha água está quase fervendo Meu litro e meio de água que eu coloquei ali Assim que ferver Alho poró, pepino e batata vai para a água Por mais ou menos entre 5 a 7 minutos Depois vai o tempero Sal, pimenta, manjericão, azeite E essa pasta que eu vou preparar nesse meio tempo E eu vou mostrando para vocês aqui, tá? Lá eles utilizavam um tempero pronto Como se fosse o fôndor aqui Chamado aromate Inclusive eu pesquisei recentemente E eles mudaram a fórmula desse aromate Porque ele acabou sendo proibido lá Muito por causa do glutamato de sódio Que tem bastante no nosso aginomoto no caso, né? Inclusive aginomoto eles também utilizavam Então eu dei uma mexida um pouquinho nos temperos Justamente para tentar chegar num sabor bem próximo Sem usar esses condimentos prontos Então, enquanto eu coloco ali as coisas na água Você vai vendo como é que eu faço aqui A nossa pasta de alho com gengibre Enquanto ali fica no fogo Nossa batata, o pepino e o alho poró Vamos começar aqui, ó A esmigalhar aqui esse alho e esse gengibre Para fazer uma pastinha Prontinho Aqui já tem uma pasta agora Tudo bem esmigalhadinho Esmigalhado Agora eu vou esperar mais ou menos uns 5 a 7 minutos Nessa sopa Que vai fervendo ali Depois já vou juntar todos os ingredientes E vou deixar mais uns 3 a 5 minutinhos E a nossa sopa está pronta Bem simples de fazer E bem saborosa Pronto pessoal A sopa já está aqui Fervendo mais ou menos uns 6 minutos Agora eu vou colocar O nosso manjericão desidratado Vou colocar Pimenta do reino Vou colocar um pouco de sal O azeite E por último Mas não menos importante A nossa pasta De alho Com o gengibre Muito bem Agora eu vou misturar tudo E vou deixar aqui fervendo Por mais uns 5 minutos E aí a sopa está prontinha Para servir Fácil né? Só acompanhar aí Bom pessoal Aqui ó Essa é a textura Percebe que fica bastante recheado Aqui ó De batata De alho poró E de pepino Já chegou no ponto ideal Aqui da minha sopa Eu já vou desligar Vou colocar no prato E mostro para vocês Como ficou isso aqui Só lembrando tá? Vocês percebem que é uma sopa Bastante simples Com ingredientes que a gente tem Basicamente direto da terra Porque foi exatamente isso Que eu vi lá Na África Enquanto eu estive Na verdade foi na Tanzânia né? Um país ali do continente africano Basicamente tudo que a gente comeu Ao longo da nossa caminhada Vinha na terra Muitos legumes Batata Berinjela Pepino E algumas carnes Para acompanhar Mas toda noite A gente tomava pelo menos Uma sopa de legumes assim Aqui está pessoal Nossa sopa de pepino Empratadinha Prontinha para ser Deliciada E degustada Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa receita A receita é bastante especial Para mim Porque traz Bastante memória De uma viagem Muito interessante Que eu fiz Se gostou Compartilha com seus amigos Pede para eles também Seguindo aqui o canal Porque toda semana Tem uma delícia nova E esse trato Está bem quente Bem cheiroso Então Como sempre pessoal Bora pro pomeão Hummm Tchau 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 Tchau